Eu vou estar apaixonado Se for só isso, eu não vai dançar Mas quando eu vou te fornecer a você O que tinha que fazer que eu pare de fazer Isso que eu não penso em ficar A noite uma desculpa pra te procurar E como a paz eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você E assim querer Você não segue a mim, eu sou para isso Eu só vivo a toda a minha sonha Imaginar Mas quando eu penso em seu sonho Se Deus mais ou menos eu vencer Hoje eu vejo que eu tenho oração Que as portas do teu coração Se eu lhe sempre te conquistar Mas que sempre eu tenho a vontade de Deus Sempre quiser Então eu Quando eu mude como eu vou Ter teu oração 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 Obrigado.